Experimente O sabor azedinho e doce do mousse de maracujá no seu shake Herbalife Com proteínas isolada de soja e concentrada no soro de leite, fibras, vitaminas e minerais Perfeito para quem busca uma dieta equilibrada É cremoso e de fácil preparo Experimente o novo shake sabor mousse de maracujá Já tomou seu shake hoje?